Vamos direto agora ao Vilagem Campestre, carro pega fogo e ele, o Tartaruga Ninja, foi até lá. Suas imagens, o Tartaruga não foi, ele tá folgado. Ele só quer tá agora assessorando a doutora, viu? Ele não quer mais trabalhar. E daqui a pouquinho, nós vamos entrevistar a doutora Yasmin. Ela vai falar sobre o que, doutora, hoje? Agosto Lilás, Lei Maria da Penha. Você que é homem, você que é covarde, que bate na sua mulher, você que é canalha... Eu tô falando primeiro da Maria da Penha, depois eu vou ao carro. Você não me deixa falar, você atrapalha o meu raciocínio. Você está me chateando. Tudo bem? Mas eu sei que você estou. Ontem eu tomei duas lapadas de cachaça no Espetinho da Maria e duas cervejas. Fiquei bombando ontem. O dinheiro é meu, bebo o dinheiro que eu quiser, quer mandar na minha vida. Oxi! Põe as imagens do carro agora, pegando fogo lá em cima. Na Avenida Alice Carolina, lá no Vilagem Campestre. Imagens de internauta, obrigado aí. Você também que é internauta, pode mandar se você viu alguma coisa aí. Manda pra nossa redação que nós vamos mostrar aqui. E põe o crédito. Quem mandou? Eu queria dizer quem mandou. Eu não posso porque eu não tenho. A Patrícia não fez levantamentos. O corpo de bombeiros foi acionado, chegou lá, apagou o fogo. Controlou, apagou. Controlou, apagou. Apagou. O que você quer que eu fale diferente do que o bombeiro foi acionado e apagou o fogo? Fim dos últimos tempos. Fim dos últimos tempos.